Doutora, meu bebê não tira a mão da boca, ele está com 3 meses e fica comendo a mão desesperadamente. Será que é fome? Será que é dente nascendo? Será que está coçando a gengiva e tem alguma coisa incomodando? Provavelmente não é nada disso, é apenas a fase oral do seu bebê que está começando. A fase oral é quando a criança descobre a mão e acaba indo para a boca. É muito comum ouvir que o bebê descobre o mundo pela boca e isso é realmente verdade. Perto de 2 meses as crianças descobrem a mãozinha e levam a boca. Conforme vão se desenvolvendo, vão levando tudo na boca. Seja com a mão até descobrir o pé e colocar o pé na boca também. Então muitas vezes esse ato de levar a mão na boca, ficar comendo a mão desesperadamente. Leva a interpretações erradas. Achando que a criança está com fome e aí levar ao excesso de mamadas. Ou achando que a criança está com algum desconforto. Que é dente nascendo e acaba que usa medicações sem necessidade. O que pode prejudicar a criança. Saiba que a fase oral é uma fase normal e é uma fase de desenvolvimento do bebê. De descoberta. Então deixe o seu bebê colocar a mão na boca à vontade. Isso faz parte do desenvolvimento e é importante essa descoberta para ele. Muito comum as mães perguntarem. Meu bebê está chupando o dedo. E será que é bom dar chupeta? Se o seu bebê começou a chupar os dedinhos. Nessa fase, após 2, 3 meses. Dificilmente ele vai manter isso conforme ele vai crescendo. Isso é transitório. A criança também usa as mãozinhas. O chupar a mão, chupar os dedinhos. Para se autorregular. Para se acalmar. Já que a sucção no bebê é um reflexo. Então, deixe o seu bebê chupar o dedinho à vontade. Que é transitório. Geralmente as crianças que chupam o dedo por longos períodos. Elas já nascem com esse hábito. Vem desde a barriga. E depois que nasce, chupa sempre o mesmo dedinho. Ela não começa na fase oral. Agora, o chupar o dedo que se inicia na fase oral. Tende a ser transitório. Eu vou deixar aqui alguns vídeos. Para vocês verem. A Helena chupando as mãozinhas. Para se autorregular. Para descobrir a mãozinha. E simplesmente, só por isso. Sem estar com fome. E sem ter dente na seda. Deixar dente na seda. Tchau.